Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre o nosso modelo Socialman, um calçado ocupacional polimérico desenvolvido para homens que buscam proteção, conforto e confiança. Ele é um calçado verdadeiramente antiderrapante e impermeável, perfeito para trabalhar no segmento gastronômico e hospitalar. Com seu design diferenciado, traz elegância para os profissionais que o usam. Um calçado com viés profissional que você vai querer usar no seu dia a dia. O Socialman é um sapato leve, flexível, com formato desenvolvido que abraça o pé, trazendo uma percepção de calça incrível. A textura circular em sua lateral transmite um toque de leveza e maciez aos usuários. Além disso, o produto é certificado com selo conforto IBTECH, ou seja, ele passou pelos mesmos testes que calçados de alta performance passam para testar sua confortabilidade. Os testes avaliam oito quesitos fundamentais que interferem no conforto de um calçado. Os itens testados foram leveza do calçado, pico de pressão do calcâneo, pico de pressão dos metatarsos, aquecimento do calçado, absorção de impacto, estabilidade, percepção de calce e ausência de machucados. O Socialman foi certificado com notas máximas. A linha é composta de material polimérico de alta performance, 100% impermeável, que protege os profissionais em ambientes úmidos e contra substâncias diversas que podem estar presentes em diferentes locais de trabalho. O material do cabedal é muito flexível e apresenta uma resiliência fantástica. Sua superfície é lisa e não apresenta poros, facilitando a limpeza e evitando que fungos e bactérias se alojem no calçado. Esta linha conta com o exclusivo e patenteado solado stick. Esse solado oferece uma incrível resistência contra quedas em pisos lisos, que estejam molhados, ensaboados e engordurados ao mesmo tempo. O formato hexagonal do solado, aliado à composição da borracha, garante a linha Certificação SRC em resistência contra quedas. A linha conta com a exclusiva palmilha stick de três camadas, que possui tratamento antimicrobiano com íons de prata, que evita a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro. Além disso, possui tecnologia de absorção e evaporação do suor, que evita que o pé fique úmido durante o uso. Ficou com alguma dúvida técnica sobre o Socialman? Entre em contato conosco que teremos o maior prazer em lhe ajudar. E não se esqueça, seja protagonista de sua própria proteção. Legenda Adriana Zanotto